Estamos de volta com o canal Receita do Dia. Enroladinho de salsicha é aquele lanche clássico que todo mundo ama, principalmente as crianças. Com uma massa fofinha, o nosso enroladinho de salsicha simples vai fazer sucesso servido como lanche no dia a dia ou na festa de aniversário dos filhos. Essa receita rende até 12 enroladinhos e fica perfeito servido com molhos. Confira o passo a passo com fotos e prepare esse enroladinho de salsicha simples hoje mesmo. Não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações para ajudar nosso canal a crescer e poder trazer mais receitas. Anote agora todos os ingredientes para fazer enroladinho de salsicha simples. Meia xícara de leite morno. Um ovo pequeno. Duas colheres de sopa de óleo. Uma colher de sopa de açúcar. Meia colher de sopa de sal. Duas xícaras de farinha de trigo, 280 gramas. Cinco gramas de fermento biológico seco. Doze salsichas. E água para cozinhar as salsichas. Separe os ingredientes para preparar o enroladinho de salsicha simples. O leite deve estar morno e o ovo em temperatura ambiente. Em uma tigela misture o leite morno e o fermento. Deixe descansar por 5 minutos. Em seguida adicione o ovo, o óleo e o açúcar. Misture bem. Junte a farinha de trigo e o sal. Comece misturando com uma colher de pau e quando os ingredientes estiverem bem incorporados sobe a massa por 15 minutos. A massa deve ficar lisa, macia e grudando levemente nas mãos. Coloque em uma tigela, cubra com um pano e deixe crescer por uma hora. Enquanto isso coloque as salsichas em uma panela, cubra com água e cozinhe por mais 5 minutos a partir do momento que começar a ferver. Desligue o fogo, espere esfriar, corte as salsichas ao meio e reserve. Após o descanso da massa, separe uma porção e corte uma tira retangular. Enrole as salsichas na massa. Coloque em uma assadeira untada com manteiga, coloque as salsichas enroladas com a massa e pincele um pouco de manteiga na superfície. Leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos ou até dourar e sirva em seguida. Bom apetite! Experimente e diga nos comentários o que você achou, não se esqueça de deixar aquele like e de se inscrever em nosso canal. Que pena, mas chegamos ao final de mais uma receita. Fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo.